Atenção pessoal, que tá valendo mais uma promoção Shop Tour pra você, Lamy Clodomir Amazonas, uma super promoção, tem variedade de roupa, não é isso Júlio? Tem, muita. Vamos lá começar, isso aqui é parte da promoção, conjunto e moletom, quanto? 1,99. 1,990 cruzeirinhos, é moletom já antecipando seu verão, porque moletom todo mundo usa sempre. Boa, doutor. 1,990, é legal pra você curtir, pra você descansar, ficar à vontade, ver uma televisão em casa, é moletom. 1,990 cruzeirinhos, e além dessas cores que eu estou mostrando, tem muito mais. Agora dá uma olhada. Variedade incrível. Variedade, vem cá, dá uma olhada nessas carteirinhas, ó. Lançamento louco. Lançamento, legal, preço por aí, 1.300. Aqui na Lamy, 490, vai dando uma olhada, ó. Ó o que tem de variedade, ó, que bonitas, ó, 490 cruzeiros, 490. Beleza, eu vou dar um prêmio, só o prêmio aí, ó. Primeiro boy da Moca que ligar, 8155812, já ganhou uma carteirinha presente aqui do Júlio da Lamy, super presentão pra você. Agora vem cá, cintinho, dá uma olhada, eles fabricam esses cintos de lona, pode inclusive vender pra você, lojista, que tá afim de personalizar a sua loja, não é isso? Exatamente. Tá certo? Dá uma olhada aqui nesse cintos aqui, ó. 80 cruzeirinhos cada um, pra matar, e tem mais cor ainda. Só 80 cruzeirinhos, e capaz de ser lojista, ainda faz mais barato. Ó o barulho. Qualquer camiseta, 690, é isso? Tem variedade, 690, 690, tem bastante estampa, tem estampa diferente, dá uma olhada aqui, ó. 690, tem manha curta, manha comprida, tem variedade pra você, vai vendo. E cor, cor tem bastante também, dá uma olhada. A qualidade, a qualidade, a qualidade, a qualidade, olha lá. Manha comprida também por 690 cruzeirinhos. Lamy, Clodermir Amazonas, 875 no Itaim, telefone 820-5170. Domingo tá aberto, promoção até quarta, ele segura chequinho, e capaz de fazer em duas vezes. Vem correndo aproveitar. Vem correndo aproveitar.